Música Olá, bem-vindos mais uma vez ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer doce de liça de café. Para fazer esta sobremesa vou usar os seguintes ingredientes. 5 ovos 1 lata de leite condensado 1 lata de leite 1 pacote de bolacha maria Café adoçado 4 colheres de sopa de açúcar 2 decilitros de natas Vamos começar por partir os ovos separando as gemas das quadras. E coloca-se as gemas num tacho. Agora junta-se o leite condensado com as gemas. E mexe-se. E junta-se também a lata de leite. E mistura-se bem. Leva-se este preparado ao lume. Mexe até começar a ferver. Quando começar a ferver, a paiga-se o lume. E coloca-se o creme amarelo no fundo de um tabuleiro. Vamos embeber as bolachas no café. Não precisa de estar muito quente. Apenas morno. E colocá-las no tabuleiro. Vamos reservar duas bolachas para a decoração. Vamos bater as claras em castelo. E a meio vamos juntar duas colheres de sopa de açúcar. Confirma-se as claras ficaram bem batidas. Vamos bater as natas em chantilly. E a meio junta-se o restante açúcar. Vamos envolver bem as claras nas natas. Agora cobre-se o doce com o creme branco. Alisa-se por cima. E por fim, polvilha-se o doce com as duas bolachas migalhadas. Agora leva-se ao frigorífico entre duas a três horas, até ficar bem fresco. Depois de fria, está pronta a servir. Espero que gostem. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!